António Azevedo é um advogado bem reconhecido pelos portugueses. Com uma carreira que se expande por mais de três décadas, o advogado sócio da firma Azevedo e Nelson orgulha-se em demonstrar a mesma dedicação e rigor na luta pela justiça e direitos dos seus clientes, interessando-se não só nos seus casos legais, mas também as suas histórias pessoais e qualidade de vida. Alguns adequados sabiam desde jovens que queriam ser adequados e eu não sou uma dessas pessoas. Não sabia bem o que é que queria fazer até quando cheguei à universidade. E a minha primeira escolha era ser um professor de universidade em Sociology. Mas isso era muitos anos de estudo, depois de acabar de ver muito dinheiro o governo em Student Loans, a adequacia de uma oportunidade que é um pouco académico com a lei e um pouco pragmático, porque estamos sempre a ligar com problemas no mundo e com os meus clientes e a nossa comunidade. António destaca um fator crucial para o sucesso de um advogado, a objetividade. Um dos desafios para um jovem advogado para vir a ser um bom advogado é saber manter essa objetividade. Claro, temos o nosso cliente e o nosso trabalho é para proteger e avançar os interesses do nosso cliente. A gente não pode convencer outros da força do que o nosso cliente tem razão se a gente não somos objetivos. A gente tem que manter sempre essa habilidade para ser objetivo, para admitir o juiz os pontos fracos, para convencer dos pontos fortes. O nosso trabalho não é para argumentar, o nosso trabalho é para convencer. O advogado revela outras ferramentas que podem ser úteis para atingir o sucesso nesta área profissional. Se a pessoa quer ser um advogado, atingir o tribunal, tem duas coisas que eu recomendo. Um, tomar acting lessons, aprender a ser um ator. Segundo, tomar um curso em escrever criativamente, creative writing. E um advogado jovem precisa saber a escrever, não como um estudante de lei na escola de advogados, precisa escrever da maneira para saber, convencer quem é que está a ler. O advogado, quando se apresenta, fala, apresenta-se. E os acting lessons ensinam a pessoa como usar a voz e o corpo, porque o nosso corpo também dá sinal, também comunica. Só talvez essas duas coisas que não têm nada a ver com ser um advogado. António Azevedo analisa todo o trajeto da sua carreira e o sucesso da sua firma Azevedo e Nelson, sempre com uma modestia constante. Eu aprecio a confiança que eles amostram quando escolham o nosso serviço. E eu tento, quando eu olho para trás na minha carreira, há vezes penso que tem uma ou duas coisas que eu podia ter feito diferente, mas isso também é como a gente ganha experiência. E eu espero que os meus clientes acreditem que eu estou lá para eles quando é preciso. Para além da lei, António destaca outra das suas paixões, a cozinha, uma arte que pratica com a sua esposa Carla. Sempre gostei da cozinha e também quando era rapaz trabalhei num restaurante a cozinhar. A minha mãe também era boa cozinheira e encontrou a minha mulher, a Carla, que ela é uma cozinheira apaixonada para experimentar diferentes comidas e é muito boa cozinheira. António aborda outra das suas vocações, a construção, algo que aprendeu com o seu pai quando ainda era bem jovem. Eu lembro que o meu pai já faleceu há muitos anos. O escritório onde eu estou agora, eu fiz uma grande renovação naquele edifício, quando comecei lá em 1997. O meu pai já estava doente nessa altura. E isso talvez foi o primeiro projeto de alguma grandura que eu fiz. E ele ia lá todos os dias. Não precisava fazer nada, mas ele ia lá todos os dias, interteres, vendo o que é que estava passando. E eu gostava disso. Não podíamos terminar esta entrevista sem mencionarmos o fantástico trabalho comunitário deste advogado, que em honra do seu pai, atravessou uma longa caminhada a pé para angariar 42 mil dólares para a pesquisa e tratamento do cancro da próstata. Isto talvez foi a parte do processo do grieving, mas eu queria fazer alguma coisa para a memória, celebrar a memória do meu pai, porque ele era muito boa pessoa. Muito boa pessoa. E então pensei em fazer isto. E correu bem, gostei. António Azevedo irá certamente continuar a lutar arduamente pelos direitos e justiça dos seus clientes. E a ser um nome de confiança da nossa comunidade luso-canadiana.